Eu queria te dar conforto Como escorregaste na estrada Vou-te dar lenha para o corpo Eu também não quero ser queimado Onde já se queima o mal do burro E mundo vamos andando E mundo vamos andando Eu sou homem, sou cabaneiro Eu sou homem, sou cabaneiro Mas eu tenho a mesma ideia No Paulo e no Brasileiro Estou velho, estou acabado Borbinha, meu companheiro Estou velho, estou acabado Estou velho, estou acabado Mas assim num pungareiro Não quero ser incelerado Já casei há muito tempo Já casei há muito tempo E sei o que a casa gasta E sei o que a casa gasta Sou homem com argumento O que o mundo a peça afasta Eu já fiz um casamento E na vida já vem pasta Tanta mulher tenho perdido Tanta mulher tenho perdido Por não saber fazer contas Por não saber fazer contas Queiras-me para teu marido Melhor do que eu não me encontro Perda a ilusão de novo Perda a ilusão de novo Cantando a de gerada Cantando a de gerada Isto é o meu ilusão do povo Por não saber fazer contas Não sei num pressão de novo Louve do povo É tão coisa estragada Há tão coisa estragada Há tão coisa estragada Que às vezes se põem à prova Eu não sei para que é que os velhos Álgum todos atrás da moça O que é novo é pós-novos, o que é novo é pós-novos, é como a cantarada esganada, se escolher um deitado nela, o certo fica mais bem acompanhado. Tenho um tempo cansado, só tenho um tempo cansado, cantador de vos atorarem, cantador de vos atorarem, mas olha como eu em ferro, já está quase a pós-triarem. O apoio nas terras de praus, o apoio nas terras de praus, que a minha mãe me deu a luz, que a minha mãe me deu a luz. E tu estás a fugir de mim, como o diabo da tua. Olha como a coisa se pôs, olha como a coisa se pôs, sem cantares em latinha. Se cantares em latinha, eu até mando apagar a luz, se me quiseres queimar. O seu alheira está com pressa, o seu alheira está com pressa, está com medo que chegue o fim. Está com medo que chegue o fim, porque aqui nesta remessa, não tem lenha, queima-se a rir. Vamos indo devagar, presto chegar bem ao fim, vamos indo devagar. Vamos indo devagar, para me divertir aqui bem, estou a fim de me atar. Não está escrito em evangelhos, tu não escolhas reinhosos, nem estes que são reinhos. Vim ao mundo para sofreres, 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 vim ao mundo para sofreres. O meu sofreu de vós Cristo, da samba nos cabecos grancos, que não se liga a camisa. Estou ouvido, não me emprenho Que está visto, está visto Eu não sou ouvido, não me emprenho Eu não sou ouvido, não me emprenho E para acabar contigo Eu verei tudo o tempo Era preciso o empenho Para andar com tanto um recado Olhando o dia ser guerra fácil Para um velho acabado Mas para mim era natural Mas para mim era natural Melhor antes que depois Diz que se calhar, olha que a furnelha Até dá para bem para os doentes Não, dá para para nós dois, para pensar os pés Nada deixo para depois Nada deixo para depois Eu também, caralho Oh, calma, não era calvário Que fogo e empenhar o velho Sempre foi ruindo a apagar Bem nada, caralho! É isso mesmo! Tinha tanto para falarem, tinha tanto para falarem E não deixo nada para pois O qual poliço está feito para mozinas ficar pois Assim está bem, vai bem espertado! Olha o que querias eu sei, olha o que querias eu sei Era ver o inferno arder Era ver o inferno arder Mas hoje em São João Vargas isso não vai acontecer Olha vai-te embora para a faca Depois amanhã vai-te E tão alto vou a pega Logo no amanhecer E tão alto vou a pega E tão alto vou a pega Separelhei e desfazerei Qual dos dois ganhei a cheia Eu tenho uma alma gêmea Digo isto a cantare Eu tenho uma alma gêmea E o macho que ganhare É que tem direito ao fébrio Eu sou homem da boémia Eu sou homem da boémia Eu sou homem da boémia Nem está calor nem está frio Nem está calor nem está frio Nem está calor nem está frio Mas só em olhar para a fêmea Olhei o adentro e me arrepio Eu puxo pela noela, esta é para ti, Borguinha, eu puxo pela noela, eu puxo pela noela, o forno lhe anda muito, e tu me fundeste por ela. Eu até canto sem goela, até canto sem goela, se me estás a perceber, num adianto briga demais, um tom tomado por aí arder. Da minha parte está dado, da minha parte está dado, se não digo isto até surto, aquilo que estiver de agrado, por mim que te apago por. Eu já vi que és novo, eu já vi que és novo, e todo mundo me asso tem fim, Aí eu o inferno a arder, e tu nem tens brasas para mim. Viestes com cantar tão ruim, viestes com cantar tão ruim, mas eu já troco de caminho. Mas eu já troco de caminho, mas o macho carinhare, também vai ficar sozinho. Levem esta para o caminho, levem esta para o caminho, como uma bala de retorno. Como uma bala de retorno, eu bem queria experimentar, mas ela inha mais para o forno. Olheu as torres no ando, olheu as torres no ando, que quem tu é um carneiro, que quem tu é um carneiro, se queres andar às cabeçadas, Tu arranjas outro parceiro, ou das no da sua alheira, ou no pau lindo brasileiro. Numa mulher sou marido, anda devagar parceiro, Numa mulher sou marido. Numa mulher sou marido, no marroco brasileiro, Numa mulher sou marido, Por que eu não fui escolhido. Já assim diz o evangelho, Tanto velho como o novo, E assim diz o evangelho. E assim diz o evangelho, se eu bem lhe saco o povo, o monstro está no pardelho, com a força do mais novo, e com o saber do mais velho. Tu tens um lindo decote, tu tens um lindo decote, e uma belusa de seda, e uma belusa de seda, vai deter ser o balhote, a apagar a lavarela. E os novos já não são, e os novos já não são, que se negam ao mau serviço, que se negam ao mau serviço, e pelo aquilo que eu vejo, não tem mangueiras para apagar isso. Para mim não é enguiço, para mim não é enguiço, dia ou na madrugada, tu até pagas depressa isso, com uma mau reira encostada. É o que acontece aos velhos, é o que acontece aos velhos, e como eles não há muitos poucos, amanhã raijo fomeilhas novas, e apago uma mau reira dos outros. Um sofi nos outros lábios, sei lá para o meu decote, mas aqui cometeu um erro, mas aqui cometeu um erro, E o invés de ganhar de luto Preparadinha para o seu enterro Isto para mim não é desespero Isto para mim não é desespero A puxar pela garganta O ditado é antigo Devar-se nunca adianta Olhe eu sou de pau e manta Olhe eu sou de pau e manta E canto o desafio E canto o desafio Tanto te apago o calor Como te agasalho o frio Pode ser que tenha sorte Pode ser que tenha sorte O milho é rodado O milho é rodado O soelheira faz-se forte Mas ao fim meia-se todo Tu belaço não te valdas Num vasco escasso em ningodo E belaço não te valdas E belaço não te valdas Se calhar não se mija todo Mas se mija usa fraldas Um homem também arranja E diz o santo evangelho Um homem também se arranja De galinha ou de galo velho É que se faze melhor que a enjua E sabem que sou as doutas Num defendo nem de ataco E sabem que sou as doutas Homem valente ou fraco As mulheres já não são afoutas Eu vejo na televisão Já se casam umas com as outras E olha, não são tão poucas E olha, não são tão poucas A vida é a que me ensina A vida é a que me ensina Mas estou a pensar em casar Olha aqui, com a sombrina Vou-te dizer à menina Vou-te dizer à menina Que eu não vou guardar segredo Eu não vou guardar segredo Ainda tenho vitamina É só nela do meu Deus Agora é a ida embora Agora é a ida embora Tudo o que nasce tem fim Tudo o que nasce tem fim Com certeza absoluta Que eu não vou guardar em mim As coisas são mesmo assim As coisas são mesmo assim Tenho uma mão que semeia É bom chegar à idade assim E não ter sempre a ideia Na prática pouco deve dar Na prática pouco deve dar Mas olha, está à vontade Se ele se quer casar Uma moça de pouca idade Já ouve tanto que a semelhante O desfecho é o que se sabe Mas a palestra de pouca Mas a palestra de pouca Foi embora em jejum Já lhe disse à moquada Que para baixo já tenho Casam-se homens com homens Casam-se homens com homens Foi essa e nem a minha E no terreiro do São João Nem a tronesta ladinha É o que vai acontecer O Daniel e o Borinho Eu vou ter que divulgar Eu vou ter que divulgar Quando eu tiver essa ideia Sandrina leva-me para o lado Mas por aqui vou ficar Mas por aqui vou ficar E com o recado já está dado O recado já está dado E vou-vos deixar a todos Um forte abraço apertado Sandrina à porta de banho E da minha parte obrigado Dos meus deveres não me esqueço Fui sempre um homem honrado Dos meus deveres não me esqueço Dos meus deveres não me esqueço Porquinha eu ao teu obrigado Eu desde já lhe agradeço Devagar caminha à lesma Vais-te embora cantadeira Devagar caminha à lesma Devagar caminha à lesma Viestes para aqui solteira Desejo-te felicidades E muita sorte na vida Desejo-te felicidades E muita sorte na vida Como sou homem de baidades Eu sou o que sou a sabida Quando escolheres amizades Escolhe bem para a tua vida De tudo que estou no terreiro Ficavas tão mal subida Traz a barba Vem a parada Traz a barba Vem a parada E um lindo penteado E um lindo penteado Gostava a arma de uma estrada Gostava a arma de uma estrada Daria vontade Não fico desanimado Não fico desanimado Melhor que lá vai, lá vai Melhor que lá vai, lá vai Pela idade que tu tens Eu podia ser teu pai Eu podia ser teu pai Mas olha meu caro amigo Manoado em bom pano cai Agora minha querida Agora minha querida Não te dou o abandono Não te dou o abandono Ao deitar na minha cama Até vou dormir sem sono Boa Daniela Tens aqui uma gaita do coragem Tens aqui uma gaita do coragem